Mega plantada esta vinda, esta traseira. Nada de desconfiar dela. Há carros de tração dianteira que são mais traiçoeiros de traseira do que as de tração traseira. Digo-te já. Este é o Nissan 300ZX, Z32, que seguia a linhagem desportiva da Nissan, conhecida pela letra Z. O ZX era uma linha ainda mais exclusiva das versões desportivas e tinha como antecessor o 300GX Z31 e o 280ZX. O Z32 foi produzido em 1989 e o ano 2000 e depois dele foi introduzido o conhecido 350Z. À frente temos um motor 3 litros V6, 24 válvulas, duplo alvos de camos à cabeça, biturbo, 280 cv. Pronto, originalmente tinham 300, mas depois chegou aquele acordo no Japão que os carros japoneses tinham que ter mais ou menos 80 cv. E este tem 280, se bem que depois nunca tem nos bancos. Mas teoricamente tem 280 cv. Temos configurações 2 mais 2 e só 2 lugares à frente. Tínhamos copé e tínhamos este T-top, que é basicamente todos estes dois coisinhos... Não fui eu para ir não. Que dá para levantar e que dá para curtir o verão. Não é fantástico? Eu acho que fica mais giro. Portanto, temos... Neste caso, o do amigo Pedro é um 2 mais 2 com T-top. O 300JX, além de ser um tração de traseira com 280 cv, estou mais ou menos a ver... Pronto, não interessa. Tem aqui uma coisa que se chama SuperICAS. Quase que era um sistema de direção nas rodas traseiras. Quase que tornava o carro, apesar de ser grande como tudo, mais ágil. Quero nas manobras, quer depois em andamento. Assim mais... Mais coisa. Está bem? Portanto, agora, se calhar, o que há a fazer é dar à chave e ir experimentar o SuperICAS. E o 300JX também. O motor é mega suave. Portanto, tem aquele típico V6 de trabalhar suave, tipo... Mas depois, quando chegamos do acelerador, ele enche aqui um bocadinho os turbos. E eu só tenho um bocadinho a encher o turbo. Dá-lhe aqui uma... Pai, engraçado. Vamos ver uma terceira. Vai aqui às 4 mil, mais ou menos. Vai redondinho, pá. É, pá, é mega suave o motor. Nota-se que aqui abaixo das 3 mil há aqui uma dependência do turbo. É carro que precisa, apesar de ser um 3 litros V6, precisa aqui de um bocadinho de turbo para começar a andar. Pá, mas tem assim um trabalhar muito ronco, muito grave. Pai, eu acho que isso é uma coisa positiva. Nada a apontar. Isto é um carro que já não tem, ainda não tem, ajudas eletrónicas de estabilidade. Portanto, se me permitem hoje, não vou fazer qualquer tipo de asneira. Porque, parecendo que não, estes carros em Portugal não abundam. Uma leve pesquisa pelo OLX, o nosso amigo aqui da série dos clássicos, dá para constatar que não haverão mais do que a 2 ou a 3, assim, a rondar os 20 mil euros, mais ou menos. Mas, nenhum me pareceu que estivesse em tão bom estado como este, que está imaculado. Está, mesmo aqui por dentro, tabuies e isso, está tudo direitinho, está tudo impecável, está tudo muito japonês. E tem uns ares de NSX também, esta consola assim deitada por aqui à frente, e com estas coisas aqui, para controlar o ar-condicionado automático. O cruce-controle deste lado também, faz-me lembrar também um bocadinho do NSX. É engraçado, a própria alavanca aqui também tem um ar de NSX. A própria condução, estou de cá a dizer uma das vezes de NSX, mas é que a própria posição de condução é muito típica do NSX. Porque vamos muito reclinados, vamos deitados assim muito para trás e com os pés lá para o fundo. Se bem que no NSX não temos frente, porque o motor está atrás de nós, este temos motor aqui à frente, o nosso V6, que ocupa ali o cofre todo do motor. Não há espaço para mais isto de motor ali à frente. E mesmo assim conseguimos ter esta posição assim deitadona. Temos aqui uma linha de tabuia um bocadinho mais alta, mas tirando isso, tem muitas presenças do NSX. Agora, temos bancos elétricos, temos bancos aquecidos, temos estes bancos em pélo, que foram cuidados e, portanto, estão aqui impecáveis. Bem, estamos cá, cada aqui empedrado. Depois de 20 e tal anos, tem um ruído dito ao outro. Mas não vamos aqui ao segundo móvel perfeitamente. Portanto, significa que há aqui toda a sabedoria dos japoneses, que passou ao longo destes anos todos e que mantém este carro aqui com este acabamento ainda impecável. Este carro já não tem faróis camoteáveis, como muitas pessoas usavam nessa altura. O RX-7, o NSX, alguns NSX, estes já têm os faróis sempre visíveis. Ficam assim um bocado rasgadões também, mas ficam giros. Tem uma frente muito agressiva, que depois complementa com aquele mini spoiler que temos lá atrás, uma traseira sem mais alta, com quatro saídas de escape, que uma traseira. Porque depois tem pneus mais largos atrás do que à frente. Portanto, também uma ajuda. A própria, o próprio eixo traseiro também é mais largo que o eixo dianteiro. E portanto, dá-lhe assim um ar de tranquilo atrás, não é? Assim, um dos estetos de abrir, que são dois medulares, que é o T-top, que até depois tem umas placas para se for aqui por dentro para tapar do sol. Mas acho que a graça deste carro, com este teto assim, é que dá-lhe depois aqui uma luz natural aqui dentro, que este carro, apesar de ser pequenino, vocês veem que eu vou aqui mais ou menos assim, muito limitado, mas depois, como temos isto assim, dá-lhe um ar mais espaçoso e a pessoa vai aqui na boa, na boa, não me sinto de todo claustrofóbico. A somar a isso tudo, não temos, como eu já tinha dito, controle de gestação e de estabilidade, não sei o quê, mas temos direcção assistida e ABS. Portanto, já temos quase, 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 quase os luzes de hoje em dia. Só que falta-se cá, aqui, uma navegação e controle de estabilidade, vá, com cinco modos programáveis e suspensão adaptável. Vá, mas que amanhã acho que... Se de cá não é por aí. Neste tipo de estrada, dá jeito o facto de termos aqui o Superricas a tornar este carro mais pequeno do que ele na realidade é, porque ele também é pesado, ele tem aí 1.500 kg, mais ou menos. Não é um carro propriamente leve, é um carro que tem ali muito do seu peso no eixo da frente, um V6 gigante, portanto, 3 litros. Só que é um carro que conduz maravilhosamente bem, super fácil, portanto, não é devagar. Pedeção, eu não andei depressa, mas devagar é um carro. Literalmente, como o dono dizia, ir às compras, porque temos uma mala que apesar de ser grande, não é muito funda, infelizmente, mas dá para levar aqui imensa tralha. E todos os controles são muito leves, portanto, eu pego aqui no carro pela primeira vez e conduzo super fácil, embreagem leve, bom toque, bom acelerador, pedailles bem alinhadas para fazer ponto de tacão, portanto, tudo muito fácil. É um carro que, ainda assim, também é confortável na suspensão, não é um carro, já o NSX também, era assim bastante confortável de suspensão. E este também é, portanto, vamos aqui facilmente numa estrada sinuosa, a conduzir de uma maneira muito descontraída, e depois, quando isto animar um bocadinho, já vemos como é que é. Eu não sei só se estão a ouvir-se aí em casa, mas que faz um sonzinho maravilhoso, lá isso, pronto, P6 também é aquela coisa, não é? Então vamos lá, vamos lá aqui um bocadinho nesta estradinha que é maravilhosa, que tem aqui uns relevezinhos, que ajudam-nos a levar aqui de lado para lado. Pai, eu noto aqui o Supericas, a ajudar a traseira do carro a entrar nas curvas. Mas, é, eu costumo comparar isto aos Megane hoje em dia, que eu tenho este sistema de 4 rodas direcionais, que ao início, ao início pode ser um bocadinho estranho, uma pessoa acha que o carro vai sobrevirar e vai fugir de traseira, e depois não foge, e depois desfoge, pronto, a pessoa tem que perceber que não, esta sensação que eu estou a ter é que o sistema das rodas direcionais traseiras a funcionar. Neste caso aqui, eu acho que não seja tão grave, e tão presente como nos Megane hoje em dia, mas nota-se que há aqui coisas a acontecer, o que é engraçado. Esta sensação é absolutamente permissiva e suave, o que é engraçado. E pronto, já vamos quase a 50, 60 km por hora, o que é fantástico, porque ela anda bem, e andamos em segurança. Vou fazer outra vez, para se perceber, exatamente. porque eu fiquei com algumas dúvidas e não me sinto. Vamos experimentar o menino, assim, o 0 ao 100, vá, suave com a embreagem para não estragar. 1, 2, 3, aqui vai disto. Houve ali um bocadinho de... Não, já está sem a hora. Houve ali um bocadinho de traseira a tentar pôr a potência no chão, mas saiu a direito, não houve rabianças nem nada. Portanto, eu acho que, já deu para perceber mais ou menos, que se não estão cá os 280, devem estar, se calhar, mais do que os 280. Portanto, o que é bom, o que é bom. Às vezes uma pessoa não sabe, às vezes uma emergência, alguma outra passagem, uma pessoa teria que fazer. Convém que uma pessoa ficar descansada, que tem cá a potência toda. E este tem. E este tem. Tem aqui uma dama de valve, que já não é... A pessoa está a dizer, espetáculo, gosto de ver o teu carro, é o que eles estão a dizer ali, é espetáculo, espetáculo. Ó, Mico, tenha lá cuidado, você não está lá no YouTube, olha lá o que é que é, que vocês acham que aquilo é tudo maravilhoso, e que é para andar no mundo real, é para andar com... Não é nada, é para... Está bem, está. A culpa é tão bem, é tão delicioso, tão suave. Um verdadeiro privilégio andar num 300GX, digo-vos já. Digo-vos já. E podem já ir para o LX. Por mim, pode ir. Quem tiver 20 mil euros, pode ir já para o LX e começar aí a... a cavalgar teclas. E o que eu recomendo. Está bem? Malta, foi isto. Um brevíssimo contacto aqui com o 300GX. Obrigado ao Pedro. E ao filho do Pedro, por ter desencaminhado o pai, a vir dar uma voltinha... a me deixar dar uma voltinha de 300GX, sou mais um malta. Continuamos a seguir no Facebook, ao Instagram, subscrevam o canal do YouTube para verem mais relíquias destas, se quiserem, se não quiserem, não subscrevam. Vejam só esta, deixem um like e vão à vossa vida. E passem por um LX também, se quiserem, pronto. E agora, o que eu costumo fazer nos meus vídeos é pôr uma segunda e despedir-me. Pronto, aqui eu vou ter que esperar que ele enche as 3.000. Já está. Portanto, malta, grande abraço e até para a semana. Fui. Só que agora, como estou numa estrada secundária, cheia de carros, não posso nada esticar, não é? Mas dá para esticar há mesmo um bocadinho. Este é o gancho, não é? Não, e não é este. Mega, mega certinho, é o gancho. Hahahaha